Uma pausa nas aulas para mostrar o poder do abraço. A ação faz parte da campanha Setembro Amarelo, que combate o suicídio e movimentou a escola particular aqui na capital. Foi um intervalo diferente, intenso, cheio de sorrisos, música, dança, carinho, abraços apertados. Daqueles que demoram, daqueles que emocionam. Às vezes a gente sente dificuldades na vida e é sempre bom ver que temos amigos para nos abraçar, dizer que a gente consegue. O momento era para se sentir amado. Foi o jeito que essa escola encontrou para deixar os alunos e a equipe ainda mais unidos e falar sobre o Setembro Amarelo, mês em que se aborda a prevenção do suicídio. O assunto é meio tabu para muita gente, mas os especialistas apontam que tem que ser abordado sim. Falar sobre o assunto, falar sobre os sentimentos vai ser fundamental para que a pessoa possa, de fato, dizer o que está sentindo e a gente possa prevenir. O acompanhamento dos alunos por aqui acontece o ano inteiro, mas ações como essa, segundo a equipe, podem sim fazer a diferença. Eles fazem esse exercício de reflexão e nesse exercício eles vão fazer apontamentos que vão gerar essas mudanças futuras no dia a dia da vida deles. A Júlia, que estuda aqui, quando soube da iniciativa da instituição, abraçou logo a ideia. Une os alunos, mostra para aqueles alunos que estão passando por algum momento difícil, que eles não estão sozinhos, que a escola está com eles e que eles têm pessoas ao lado deles e que tudo vai ficar melhor, tudo vai melhorar. Além do abraço, do contato com os amigos, a música ajudou a dar aquela animada no intervalo que se tornou um evento, uma oportunidade para espalhar o amor. Todos nós estamos aqui para mostrar que a vida vale a pena, que a vida é inspiradora e que a gente pode ser muito feliz, que a gente pode vencer isso juntos.